E agora o quadro vida desta quinta-feira. Ter uma alimentação saudável é sempre bom, principalmente se for a base de produtos orgânicos livres dos chamados agrotóxicos. Para mostrar a você os benefícios desse tipo de alimento, a nossa equipe foi até uma feira que acontece semanalmente em Sorocaba. Vamos ver. Essa feira realizada semanalmente na praça do bairro Campolim pode até parecer tradicional, mas o que é vendido aqui não se encontra em qualquer lugar não. Os produtos expostos não recebem agrotóxicos na produção. Eles não tem nada, eles fazem um produto, mas produto que pode, porque a certificadora libera, né? Mas ele não tem veneno. O orgânico, você come assim, tem sabor mesmo. O convencional não tem. A gente respeita o tempo dele, a gente não acelera a produção dele. Então a gente produz aquilo mais que é de épica. A gente não trabalha com maquinários pesados, igual a agricultura convencional, né? Então todo o nosso trabalho é manual. De acordo com a Anvisa, produtos como o morango tem uma quantidade de mais de 50% de agrotóxicos em feiras convencionais. Nesse tipo de feira orgânica, essa porcentagem chega a zero. Então dá pra consumir sem medo. Desde que ele começou a introdução alimentar, eu procuro dar só o alimento orgânico pra ele. Porque é o mais saudável, o mais confiável, né? Foi pensando nos benefícios pra saúde da família que Priscila optou pelos produtos orgânicos. A gente tem tentado ter uma vida mais saudável, né? Então é a opção que a gente tem. E aí esses produtos são um pouco mais caros do que o que a gente encontra no mercado, mas vale a pena. Sim, vale a pena. Olha, em Sorocaba existem duas feiras de produtos orgânicos. A que você viu na reportagem fica no Parque Carlos Alberto de Souza, no bairro Campulim. A outra é no Parque Natural Chico Mendes, no Alto da Boa Vista. Elas são realizadas sempre aos sábados, das oito da manhã ao meio-dia. Bom, por falar em alimentos orgânicos, no quadro Vida de hoje estamos recebendo aqui a nutricionista Eduarda Moretti. Doutora Eduarda Moretti, boa tarde pela presença. Boa tarde. Como vai, tudo bem? Tudo bem. Ok, você pode fazer perguntas. É só enviar pra cá, pro nosso WhatsApp. DDD15974013419. 974013419. Eu tô no improviso aqui, era só ler também, né? 974013419. DDD15, envia o seu nome, bairro e cidade. Vai ser um prazer receber a sua ligação, tá bom? Doutora Eduarda, quais os benefícios dos alimentos orgânicos? Então, os alimentos orgânicos, eles têm benefício, além de ser mais saborosos, como já foi dito na reportagem, já foi comprovado que eles são mais ricos em nutrientes do que os alimentos com agrotóxicos. Inclusive, estudos demonstraram que eles têm mais vitamina C, mais fitoquímicos, mais ferro, mais magnésio do que os alimentos que não são orgânicos. E os produtos com agrotóxicos fazem muito mal, não é? Muito mal. Então, quais são os principais, doutora? Muito mal. Os principais maus dos alimentos contaminados com agrotóxicos são, desde afetar o sistema imunológico, o sistema neurológico, pode afetar a fertilidade e o pior deles é o desenvolvimento de cânceres. Entre os mais comuns estão da mama, próstata e intestino. Ou até provocar intoxicações, né? Também. Dependendo do nível de agrotóxico, né? Até para o produtor, né? Sim. Que está manuseando. É verdade. Não só para quem consome. Doutora, a Fernanda de Souza, de Porto Feliz, está perguntando, como é que podemos saber que o alimento é orgânico? Às vezes a gente não consegue identificar, né? Exatamente. Visualmente, eles não têm muita diferença. Alguns podem ser maiores, mas não é uma regra. Então, nós temos que procurar pela certificação. Existe um selo de certificação do orgânico, então nós temos que procurar por ele. E conversar, quando for na feira, conversar com o produtor. E saber a origem desse alimento, se ele realmente é orgânico, dessa maneira que não podemos ter certeza, né? É, porque numa feira de alimentos orgânicos, como nós mostramos na reportagem, uma feira específica, aí subentende-se que todos são. Mas e se está no supermercado, né? Exato. Está numa feira de rua, aí você tem que ter contato com esse feirante. Exatamente. E aí, no supermercado, olhar a embalagem. Embalagem. Está certo. Bom, André de Andrade está lá em Salto. Alimentos orgânicos podem ser utilizados para fazer sucos? Claro. Claro, né? Claro. Os únicos cuidados que você deve ter para fazer qualquer suco, na verdade, orgânico ou não orgânico, é sempre higienizar. Então, lavar bem. Quando você tem dúvida se esse alimento é orgânico ou não, você tira as folhas em volta, que são as que mais estão expostas. Pode tirar a casca, se você tiver dúvida. Agora, se você tiver certeza, pode só higienizar, de preferência com um hipoclorito de sódio, ou com vinagre, bicarbonato, tem diversas formas de fazer essa higienização. O gengibre, ele é comercializado com agrotóxico também, está perguntando aqui. O uso para acelerar o metabolismo é a Aline Cleie, de Sorocaba. É, vários alimentos são comercializados com agrotóxicos, até que não são permitidos no Brasil. No site da Anvisa, temos todas as informações das quantidades, quais podem ser utilizados, quais não podem. E o gengibre não é um que tem mais. O que tem mais, como foi dito na reportagem também, foi o morango, o pimentão tem muito, a laranja, até o arroz e feijão. Tá. Olha aqui, terço de almeida de Alassonho da Serra. Se o alimento dito orgânico é natural, por que ele é mais caro? Então, temos dois motivos para isso. É só plantar, que é mais caro. Tem dois motivos para isso. Primeiro que, quando usamos o agrotóxico ou algum outro tipo de pesticida, é exatamente para não ter insetos ou pestes na plantação. Então, acaba se perdendo menos o produto. Então, no orgânico, pode ter mais perdas. E outro motivo é que não é tão consumido, não é tão produzido e fica mais caro. Então, quanto mais consumirmos, mais será produzido e mais barato ficará. Tá. A Raquel de Castaú, tem uma pergunta aqui, de alumínio. Está perguntando, evidentemente, como é que ela faz para saber todos os tipos de alimentos orgânicos. Porque tem gente que pensa que alimento orgânico é só verdura. Exatamente. Não. Tem carne também. Não, carne também. Na linha orgânica? Porque, a partir do momento que é usado hormônio para o frango crescer, né, ou algum outro tipo de carne, ele já não é considerado orgânico. Tem que ser de forma natural. Então, existe ovo orgânico, ovo caipira e o de grande já são diferentes. Carne orgânica também. Carne orgânica também, de frango. E no caso do frango, por exemplo, um orgânico vai ter até mais carne do que gordura, por exemplo. Certo. Então, ele também é benéfico. Tá bom, acabou o tempo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Tá certo. Essa foi a entrevista com a nutricionista Eduarda Moretti no quadro Vida de Hoje. E ao contrário do que muitos pensam, jogar videogame pode fazer bem à saúde. Isso porque alguns jogos podem beneficiar e estimular partes do cérebro que combatem a depressão e previnem o Alzheimer. É, se acostume com essa cena aí, ela tem tudo para ficar ainda mais comum nos próximos anos. Afinal, quem acredita que videogame é coisa só de criança, está profundamente enganado. E quem diz isso não sou eu não, mas sim pesquisadores que depois de muito estudo constataram que alguns jogos eletrônicos fazem bem à saúde e podem ajudar a prevenir doenças que atingem principalmente os idosos. Como o Alzheimer e a depressão, o trabalho científico financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos foi feito com adultos com mais de 60 anos, divididos em dois grupos. Os que fizeram atividades com jogos eletrônicos apresentaram uma melhora significativa de humor e das funções cognitivas. Os participantes ganharam mais atenção e foco. As pesquisas feitas em mais de 600 pessoas foram publicadas em importantes revistas médicas americanas. Dr. Paulo Camisa é geriatra e criador de um aplicativo que ajuda na prevenção de doenças cerebrais graves. Segundo ele, quando bem feitos, os exercícios para a mente mudam a vida dos pacientes para melhor. Ao mesmo tempo em que a pessoa joga ou se exercita, ela está sendo avaliada. Então, conforme o desempenho dela, o sistema já tem uma inteligência que vai propor um treinamento personalizado para aquela pessoa. Então, é um sistema que se adapta àquele indivíduo, vai identificar as deficiências e vai trabalhá-las. E a partir do momento que você faz um exercício de atenção, é algo impressionante. Mas a gente constata uma melhora tanto no humor como na ansiedade. Aos 65 anos, a Sandra é a prova de que exercício não é só físico, muito menos só para jovens. Na rotina, além da ginástica, jogos de computadores. Eu acho até que é rejuvenescedor, em todos os aspectos. Porque você trabalha a memória, você fica mais segura, a percepção, o seu raciocínio. Isso vem a autoestima, vem uma melhora de vida em todos os sentidos. Tudo isso é tudo muito bom, mas sempre em relação a jogos eletrônicos com equilíbrio, né? Não vai ficar viciado, que aí não vai fazer bem, não. A seguir, destaque para os profissionais que cuidam da autoestima das pessoas. Os cabeleireiros. O Manchete dos Noticidades volta já. Você já participou do nosso jornal? Não? Então, está esperando o que? Para participar? Entre em contato com a gente, 974013419, o DDD ao 15. Mande a sua, evidentemente, mensagem, a sua pergunta, a sua sugestão de pauta. Enfim, faça do nosso telejornal a sua participação da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. Está com toda a sua família? Entre em contato com a gente. Olha, tem gente mandando mensagem aqui. É o Pedrinho. O Pedrinho está em Sorocaba, está ligado na gente. Obrigado, viu? Pela sua audiência. Mas você mora em Buri, Buri completa aniversário na semana que vem, é na quarta, dia 25. Dia 25 é quarta-feira, está fazendo Buri, está fazendo aniversário. O que é que você acha? Você que está em Buri, meu amigo, tira uma foto sua na sua cidade e manda para a gente. A gente vai publicar aqui no dia do aniversário de Buri, tá bom? O que é que você acha? Vai na prefeitura, vai num ponto turístico, mostre a sua cidade para a gente, a linda cidade de Buri. Ou então tira na sua casa mesmo, você que está em Buri, a gente vai mostrar a sua foto aqui no telejornal, tá bom? E hoje é dia do cabeleireiro, nós temos uma reportagem que lembra esses profissionais. Eles lidam com a autoestima das pessoas e estão sempre inovando. Mesmo em meio à crise, esse é um setor que está sempre em expansão. Só em Sorocaba são mais de 3 mil salões de beleza, você sabia? Vamos conferir. Alexandre ainda era adolescente quando conheceu um amor que já dura décadas, a tesoura. Cabeleireiro desde os 20 anos, ele acredita que todo mundo nasce com um dom. O dele é trazer à tona a beleza das pessoas. É o que me satisfaz, é o que eu me sinto mais realizado profissionalmente. É sempre você criar, mudar o cabelo, mudar o look da cliente e ver que ela está satisfeita, que é o que ela gosta. Esse é o meu dom. Mas não foi fácil descobrir toda essa paixão pelas técnicas de beleza. Antes de se encantar pelo ofício, ele chegou a fazer faculdade de História e Geografia, mas nunca deu aulas. Minha mãe sempre apoiou, minhas filhas e avós também. Meu pai ficou meio assim, mas foi só um primeiro momento. Depois me apoiou também. Quem gosta de fazer e tem aptidão para isso deve se seguir em frente, só que precisa sempre estar se atualizando. E não é apenas nas tendências dos fios que os cabeleireiros estão ligados, não. Neste espaço, o proprietário buscou inspiração em estações de metrô da Inglaterra, país considerado o berço da profissão, para fugir do óbvio e oferecer um serviço exclusivo aos interessados em barba, cabelo e bigode. De acordo com informações do SEBRAE, quadruplicou o número de salões de beleza em todo o país desde 2012. Com essa concorrência tão grande, como então atrair os clientes? Neste salão de beleza em Sorocaba, eles tiveram que convidar o padrinho de poderoso chefão, a lindíssima Marilyn Monroe e todas as personalidades que fazem a cabeça dos clientes. O que acontece é que um cliente vem aqui, a parede ainda falta um preenchido, o cara, ah, eu viajei para tal lugar, te trouxe essa placa, te trouxe esse quadro, te trouxe essa foto, e aí ajuda a decorar. O mais difícil é organizar isso. O cara me traz um presente e eu vou achar um canto para colocar. Então é gostoso isso, que as pessoas têm esse lance de, foi feito para mim, foi feito por mim. Mas para Willy, o maior segredo do seu sucesso não está estampado nas paredes, não. Está na paixão pelo ofício. Acho que um dos maiores segredos é esse. Acho que você fazer o que ama, amar o que faz, com quem faz, aonde faz, por que você faz, cara, isso é a realização. Show de bola. Um abraço ao Willy, ao Alexandre, ao pessoal lá do Salão Pelipele também. Aliás, eu dei um trato essa semana lá. Um abraço ao Claudinho, que fez o meu cabelo, tá bom? A gente vai encerrando o Jornal por aqui. Vem aí, o Futebol e Esporte Show, mais 7h20 da noite. Tem Noticidade com Jai Avon Rank. Tarde de quinta-feira, começando, vamos embora com imagens ao vivo do Rio Tietê em salto. O volume de água por lá está muito grande nesse momento. Dá só uma olhada. Chega até a preocupar se ele não parar de subir, não é? Mas, sem dúvida, é uma bela imagem para registrar. Que seu dia seja ótimo hoje. Fique em paz. Seja feliz. Tarde de quinta-feira, começando, vamos lá.